E é com muito carinho que eu estou aqui no estúdio da Interior TV, o Cidade Agora, e eu quero conversar um pouquinho a produção, o que está passando para mim, que o nosso quadro de reportagem, nossos repórteres, né, em todos os estados aí, está chegando com a corda toda, vários profissionais, e Interior TV, claro, está chegando em Portugal, o nosso correspondente, o jovem correspondente, é, cadê as palmas da plateia, cadê a minha produção, estamos chegando longe, hein, produção, o novo correspondente da Interior TV, lá em Portugal, joga no telão aqui, produção, Oi, Eduardo, como é que você está aí, meu amigo, como é que está aí em Portugal, fala para mim. Olá, Rio de Janeiro, olá, Brasil, estou aqui em direto do Castelo de Monte Moro Novo, Castelo Oeste, onde o navegador português Vasco da Gama, decidiu rumar o caminho que tinha traçado em direção à Índia. Espero que esteja tudo bem com vocês aí do outro lado do oceano, e só lhe posso garantir que lhe levo a melhor informação, aqui na Interior TV. E Interior TV, a gente faz para você. E Interior TV, a gente faz para você.